Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars pra vocês E meus amigos, saiu o Brawl Talk, é isso mesmo, nós já sabemos muitas coisas sobre a próxima atualização E é sobre isso que eu vou falar pra vocês aqui hoje Duas novas skins, um novo Brawler, remodelação do Bo e muito mais pra vocês meus amigos Então não perde tempo, fica nesse vídeo até o final porque esse vídeo tá muito top Mas é lógico, se você chegou no canal através desse vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia não Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais Se você puder e quiser deixar um like nesse vídeo, eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto E bora aqui falar sobre todos esses itens da nova atualização E a nossa primeira skin é a Penny Orelhuda, Penny Orelhuda em comemoração à Páscoa A Páscoa aqui é um feriado global, então fica muito tranquilo de você entender a referência dessa Penny Orelhuda, beleza? A nossa segunda skin é a Shibanita A Shibanita, ela é um pouco diferente, por quê? Porque ela vem em comemoração ao Golden Week lá no Japão Que é a Semana Dourada, a junção de quatro feriados nacionais numa mesma semana 29 de abril, que é o dia do Showa, que foi o imperador do Japão Dia 3 de maio, o dia da Constituição Japonesa Dia 4 de maio, o dia do verde E dia 5, o dia das crianças Então eles juntam tudo isso numa semana só E fica muito louco um feriadão de 10 dias, cara Vai ser um feriado de 10 dias lá no Japão, muito louco, é, cara? E a Supercell vai lançar a Shibanita em comemoração ao Golden Week aí Que é a Semana Dourada, a feriada no Japão, tranquilo? Nós pedimos e a Supercell vai fazer mudanças com relação aos timinhos no combate As mudanças não foram mudanças, assim, muito drásticas Mas já são mudanças que afetam um pouco esses timinhos Eu não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos aí uma grande quantidade de modificadores no showdown É um mapa normal e dois mapas com modificadores na maioria das vezes Por quê? Porque ali é uma maneira da Supercell começar a mexer com os timinhos no showdown E é isso que ela vai fazer Agora, quando você for fazer timinho E não é só ficar girando não, meu brother Quando você estiver próximo de outros jogadores sem atacar esses jogadores O Meteoro, que é o modificador de modo de jogo Ele vai buscar esses timinhos Ele vai buscar ali aonde tem jogadores próximos Então, tome cuidado Se você estiver muito próximo de algum jogador sem atacar esses jogadores Os Meteoros vão te buscar, cara Essa é uma mecânica interessante Resolve o negócio? Não sei se resolve, a gente só vai saber isso na prática Mas já inibe um pouquinho, beleza? Aí a gente tem também o esquema de cura Tem lá o modificador de cura também, que é interessante E agora, quando você estiver próximo de inimigos E você não atacar os inimigos O modificador não vai aparecer próximo de vocês Simples assim, meus amigos Os modificadores não vão mais aparecer próximos de timinhos Então isso vai inibir um pouco Ele vai ser o fim dos timinhos? Não, não acho que vai ser o fim dos timinhos Mas já é algo pra inibir aí, pra gente ver se vai dar certo Depois dessa próxima atualização, beleza? Nós teremos aqui aquela tão sonhada Todo mundo perde aquilo há muito, muito tempo E nós teremos a tão sonhada Remodelação do Bo Olha só como o Bo vai ficar, meus amigos Eu curti, eu esperava algo um pouquinho melhor Mas eu curti, curti, achei bacana do jeito que eles fizeram com o Bo Então o Bo vai ser desse jeito a partir da próxima atualização E o Ryan já deixou a dica Vocês se inscreveram no canal do Brawl Stars E a gente, como prometido, trouxe a remodelação do Bo Agora, se vocês quiserem uma melhoria no Crow Eu quero muitas e muitas e muitas mais inscrições E quando ele fala em melhoria do Crow Ele não fala em remodelação Até que ele precisa de algumas mudanças ali Mas enfim, no mais ele tá muito bacana Inclusive a skin do Crow é sensacional Mas ele fala em buff no Crow Em melhorar um pouco o Crow Tomara que eles não estraguem o Crow O Crow é um dos Brawlers mais fracos Quando você pensa nos Brawlers lendários Mas ele é relativamente interessante de jogar Ele não é tão ruim assim Mas ele precisa, obviamente, de um buff E a Supercell provavelmente vai fazer esse buff aí Para as próximas atualizações Então você já coloca sua inscriçãozinha lá No canal do Brawl Stars Pra você não perder nenhuma novidade E ajudar aí, quem sabe, esse buff no Crow Na próxima atualização, beleza? Mas falando aqui do remodelamento do Bo Eu curti, curti, achei bacana, achei interessante Vamos ver como ele vai ficar ao vivo no game E agora, o tão esperado novo Brawler Ou Nova Brawler É isso mesmo, Nova Brawler Porque esta aqui é a Rosa Lembrando pra vocês, há meses atrás Que um fã criou o que seria um novo Brawler Que tinha o nome de Rosa Olha só Era tipo um parzinho para o pouco O que a gente tem no jogo agora Oficialmente, a partir da próxima atualização Não tem nada a ver com isso Mas eu só tô falando pra vocês Porque eu trago vídeos desse tipo pra vocês aqui E às vezes alguma coisa ou outra Que aparecem nessas criações de fãs Podem aparecer nos Brawlers por coincidência Ou até mesmo por inspiração, cara Então isso é muito legal também, beleza? Vamos falar aqui da Rosa Que aí sim, isso aqui é oficial e bacana A Rosa é uma boxeadora botânica Olhem só Pra você observar dela, ela tem um ataque principal Que é a mão de pedra A mão de pedra vai funcionar basicamente Como ataque do El Primo Só que com alcance maior, mano Olha só, cara Que legal, mano Muito bacana mesmo isso aqui É bom ter um Brawler assim Você quando você pensa num Brawler Que vai atacar muito próximo Quer dizer que ele tem bastante vida Então você vai pegar um Brawler aí Que vai ser mais um Brawler tanque E vocês vão perceber O funcionamento dela aqui com o poder de estrela E também aqui com o super dela, beleza? Vamos falar do super aqui O super da Rosa Ela cria uma segunda pele de videiras Que evita 80% do dano recebido, meu amigo É 80% do dano Nossa, velho Nossa Isso aqui vai ser interessante pra caramba Soltar o super dela vai ser bacana Tomara que não seja um super Que ela consiga pegar muito facilmente Como é o super do El Primo, né? O super do El Primo Ele consegue pegar aí Com relativa facilidade Espero que o dela não seja tão fácil assim Até porque ela vai ficar imortal, né? Porque quando ela utiliza o super dela Ela vai evitar 80% do dano recebido Isso aqui é muito louco Ela faz tipo um capuz de videiras, né? Do jeito que vocês estão vendo aí E isso a protege Então ela vai ficar ali Meio que com um escudo em volta do corpo Do jeito que vocês estão vendo, né? E vai evitar ali 80% do dano Que seria recebido normalmente Bem bacana, né? Bem interessante também O poder de estrela da Rosa Também é interessante O poder de estrela dela é vida vegetal A gente já percebeu Que ela é uma boxeadora botânica Que ela tem uma mão de pedra Que ela tem uma segunda pele Que é feita de videiras Que evita 80% do dano recebido E ela tem aqui o poder de estrela Chamado vida vegetal O que que acontece? Ela recupera a vida Enquanto está nos arbustos Olha só Hoje você com qualquer brawler Você entra no arbusto Para conseguir recuperar a sua vida Mas a recuperação É a recuperação normal Que você faria em qualquer lugar Você só vai lá Realmente para se proteger E recuperar a vida Ela não Ela entrou no arbusto Com o poder de estrela Ela já recupera a vida Cara, ela já vai recuperando a vida Do jeito que vocês estão vendo Pelo que eu estou vendo no vídeo Aqui é uma quantidade interessante 300 de vida Por cada segunda Acredito eu Que ela está ali no arbusto Interessante, cara Interessante para caramba Então ela sendo um brawler Que é um tipo tanque Ou seja, ela tem bastante vida Ela tem um super Que vai evitar o dano recebido 80% E ela consegue, cara Olha só Ela consegue ficar no arbusto E curar a vida Estou vendo um novo bull Estou vendo um novo bull Aqui meus amigos Estou vendo um Zé Mortinha Nascendo, hein, velho Essa aqui será que vai ser Zé Mortinha? Não sei, cara A gente tem que testar ainda Tem que perceber aqui O que vai acontecer com ela Mas é um brawler Interessante, beleza? E agora meus amigos Nós temos uma caverna De treinamento Olha só que legal E você consegue acessar isso Através do menu de escolha Do próprio brawler Ou seja Você vai lá Seleciona o brawler E tem ali o botãozinho Para você testar aquele brawler Para você começar a entender Como ele funciona E etc Além disso Meus amigos Nós teremos também A Brawl TV Olha só A Brawl TV Vai pegar provavelmente Ali Os jogadores Que estão lá em cima No ranking E vai pegar Algumas das melhores partidas E trazer nessa Brawl TV Então se você é um jogador Que está ali nos ranks mais altos Provavelmente Vai aparecer alguma partida sua Que for boa Logicamente Nessa Brawl TV Vai conseguir Mostrar o seu potencial As suas jogabilidades E etc Cara Isso também é bem legal E nós teremos também A mudança De nome Com o pagamento Em gemas Olha só Agora você colocou Um nome estranho Você quer alterar o seu nome Por qualquer motivo Você vai conseguir Trocar de nome Com o pagamento Em gemas E ele vai funcionar Da mesma maneira Que funciona Com outros jogos Da Supercell Ele começa Com um valor Em gemas E esse valor Vai aumentando Cada vez Que você troca De nome E o primeiro valor É 50 gemas Olhem só Além disso Nós não tivemos Nenhuma informação Sobre balanceamento Sobre novas mecânicas No jogo E etc Se aparecer Alguma outra coisa Eu venho aqui Com outro vídeo Trago pra vocês Mas no mais É isso Duas novas skins Um novo brawler Remodelação Do Bo E tudo isso Que eu acabei de falar Pra vocês Agora aqui Beleza? É isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui Falou aquele abraço E é isso aí Fui Tchau Tchau